Aí pessoal, olha o tamanho da bicha, olha o pai maior do que eu, olha o tamanho, olha aqui, a gossura, aqui é Japongu, a gente faz isso, para não estar machucando, isso é coelho, é tudo que a gente pega, aí ó, isso já é a segunda cobra que eu vou pegando, não deixa o pessoal matar não, vou soltar ela aí, a natureza, aqui é a turma de Jerry Mario, aqui, a 252, estamos por cá, Eita aí Tiago, câmera, vamos soltar ela Tiago, vamos soltar ela, fazer a soltura da bichinha, fazer a soltura, vamos soltar ela ali, que aqui é mais fácil, A gente vai pegar e matar ela, é pesada ali, é cansada, está pesada um dia a esquiva ou pesa mais? Pesa mais, é muita coisa, muita coisa aqui, só fica aqui o habitat também, para repressurar, a gente, Olha aí, a soltura dela agora, olha ela levantando, olha, levantando para dar o bote em mim, olha, olha, levantando para dar o bote em mim, olha só, Aí, fazendo a soltura Da bichinha aí Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Só o rabo é da gostaria da minha mulher Aqui no meu braço Vem embora Procurar seu habitat natural Show É isso aí